Oi galerinha, quem fala aqui é o Felipe Meagos E hoje a gente vai jogar o Lego Batman 3 Vamos ver a introdução do vídeo E já deixa o like porque já é legal Quem não sabe desses lanternas que vão aparecer agora Vai conhecer agora, mas só que de Lego Nossa, lanterna amarela, lanterna rosa Daqui a pouco vai surgir o lanterna vermelha Que todo mundo sabe Mas não vai aparecer o lanterna verde Olha aí, cortina da lanterna vermelha Ele é um mutante, em vez de ser um humano normal Essa é a lanterna rosa Ó, lanterna azul, apareceu ali Depois é o lanterna laranja e lanterna roxa Olha aí E aí, feira Ó, o cara fez uma porta que sai por baixo Aí daqui a pouco eles vão juntar todos os poderes Aí vai A mão, na verdade A mãozinha Aí depois vai aparecer a lanterna roxa Que a lanterna roxa tá ali e a lanterna roxa Ó, tanto de robôs que é isso Na verdade não é nem robô, aí é o Batman Ó, gostãozinho Olha aí que, aí já começa a fase Aí é só o comecinho da história da fase Aí tá vendo o moncego do Batman Ó, o Batman O Batman cai deitado Viu que ele limpou a roupa? Então quer dizer que ele caiu deitado O Batman, ele cai em pé Ó, um crocodilo veio por aqui Ele vai se esconder aqui no esgoto Ó Ele tá bem aqui Ele, 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 ele tá muito distante daqui Mas Vamos pra cá Tô que subir aqui, ó Ó Só apertar o botão 2 Aí eu subo Você pode escolher aqui Ai Cai Eu tô jogando pelo controle O Lego Batman 3 Não pelo teclado Isso que é o legal do Lego Eu vou voltar É que eu tenho que pular na pontinha Isso que é o mais difícil Você tem que ir correndo pra pular Tá Isso aqui é uma alavanca Então a gente vai puxar Puxa, ó Puxar a botão 2 Tudo pra interagir a botão 2 E chupar a água toda Aí aqui, ó, galerinha A gente vem A gente tem que ter alguma coisa pra tirar ali Vamos quebrar essas coisas Porque aí ganha dinheiro E tem alguma coisa pra montar Coisas dessas Ó Aí quebra isso Porque eu vou precisar dessas coisas E elas não vão sumir Você sabe Porque a maioria das coisas some Aí eu vou montar isso aqui, ó Monta Precisa de peças Peças a mais Peças a mais Cadê? As peças aqui Tem peças Não dá ainda pra montar Ainda não dá pra montar Acho que tem que quebrar essa caixa aqui Dá pra montar? Dá pra montar? Agora dá, dá Esse é só o começo do jogo É a primeira fase do jogo Aí Eu já tô numa fase bem avançada Aqui Eu vou pegar o dinheiro Agora eu vou pegar o Robin Ó Ó O Robin Eu vou dar uma explosão nisso Pai Aí Só tem o Robin Aí Olha o que eu desbloqueei O traje do Robin Ó Eu já entendi que isso É assim, ó Funciona assim Vai, pega, pega, pega Pega tudo Mas pra vocês aprenderem Eu vou bater nesse negócio aqui, ó O traje do Robin De proteção Pode Coletar essas peças de Lego Que eu tava coletando Vermelhas, amarelas e verdes E pra Você tem que segurar o botão 3 Para ele Entendeu? E o 2 Ele faz isso Aí tem uma ali em cima Tem uma ali em cima O Robin consegue também Ó Eu vou puxar daqui Vou puxar daqui Não dou conta aqui Pro lado ali Aí você vem aqui Aí bota o botão 2 Aí vai Sai tudo, ó Tá saindo tudo ali dentro Aí depois vai Formar um girador Que vai quebrar ali Pronto Vou pra baixo Ó Mais aqui Eu não tinha visto vocês Aí vocês acham que eu Que vocês vão se escapar Escapar do Do gerador do Robin Aí pronto Ó Que Ó Que surgiu Aqui eu vou puxar com o Robin Fica apertando o botão 2 Fica apertando o botão 2 Que eu não tô fazendo Aí vai Puxou Mas também dá pra jogar pelo Nossa Tá soltando um míssel Que isso Hum Vamos ver com o Batman O que será Ó Eu vou com o Robin pegar esse traje Mas vocês vão ver que ele vai ficar invisível Que eu não vou conseguir pegar Aí se eu for com o Batman Ele não vai Aí quer dizer que é do Batman Ó Desbloqueia o traje sensor do Batman O que é isso? Nossa Olha o que acontece Que irado Nossa Nossa Não sabia que Mas Olha o Olha aqui Que legal Que legal Aqui vai Meu Deus Olha Traje sensor do Batman Faz o que aqui? Uou Espera Espera Acho que é assim Acho que é assim Espera Não Morda Morda esse Aqui Aqui em cima Pronto Tudo Alguma coisa não tá certa Ah não Era assim Aqui ele tinha que deixar solto Pronto Ai Sai Mas você consegue já pular na plataforma Em vez de Eu vou parar Eu vou por aqui Vai Ó Pula E Pula Ó Aqui eu tenho que ter um personagem Que derreta ouro Nossa Essa parte ali é difícil Vou usar o Robin Porque eu preciso do Robin ali Depois Ó Ó Ó Eu vou precisar do Robin Olha o que o Robin tem Até pra isso mais de perto Robin Eu vou pular aqui ó Ó Ó Cês Cês querem ver que o Robin Ele não vai morrer nessa coisa verde Ele não morre Esse traje de proteção Protege ele Então por isso que o nome é traje de proteção Tá Deu um tempo só Deu um tempo só Ui Não consegue passar Vamos ver Vamos ver se quebrar esses dois pilares Consegue Galerinha Quebrei os dois pilares E quebra E agora Será que Dá pra montar alguma coisa Ó Olha Dá pra montar alguma coisa O que será Ah Agora vai Tô subindo Nossa Essa mulher azul Faz muito cara Mas é que vale mais cara É A A Ó Eu lembro Que se eu pisar aqui Eu vou montar pro O Batman Vai Robin O Batman Vai Foi Mas aquele ali vai Acabar Quebrar isso Ao quebrar e montar Alguma coisa Ah Bate O Batman Aqui Eu tô louco Dá pra ver Esqueleto Do Robin Assim Ó Explodiu Caraca Pera Batman O Robin Tem um esqueletinho Dele ali Ó Olha o esqueletinho Eu vou aqui Com baixo E galerinha E galerinha Olha aqui Dá pra vir por aqui Eu vou ir por aqui Eu quero parar de ficar invisível Com o Batman Acho que dá Eu vou Pegar o Batman E pegar o traje dele De novo Pronto Vou ficar com o traje dele Nossa Entra 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 Aqui não precisa pegar tudo Mas a moeda azul Precisa Porque ela é cara demais Eu vou ficar usando Batman Porque esse aqui Quando eu vou fazer um negócio Eu vou atacar isso aqui Tá É pra eu montar alguma coisa Eu tava dizendo Eu ia quebrar isso aqui Nesse O que será Caraca Eu sabia Não dá pro baixo Eu vou com o Robin Aqui Foi Agora vai apagar essas coisas Ó Pronto Tô com o Batman Ai Peguei Entra em tudo Pega as moedas E Bora Pronto Foi Eu vou pegar essas moedinhas E eu vou Ó Ali Tá Para de falar isso Aqui é só o O personagem Que eu acho Que eu acho Que é o Solingood Solingood Que nome Estranho Eee Peguei as moedas Dança das moedas Já que eu tô aqui Do lado Eu vou quebrar Isso aqui Dá pro discone Todo mundo pode Passar aqui Tá bom Menos você Que botou Essa placa Ai 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 Agora eu vou puxar Puxa 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 Não Ele usa Crocodilo Ele usa O Como fala mesmo Aquele negócio Que Você Agarra no lugar Ó Ó A história O Robin O Robin vai ver o rato E ele vai fugir E ele vai fugir Uhum Olha Rodan Eu sei que você faz medo Mas temos um trabalho A fazer Ei Quem disse que eu faz medo Eu vou te dar repinhos Morcegos e ratos Não são tão diferentes Você é um morcego de verdade Você ainda vai aprender Que emoções são uma maqueza Combatentes do crime Não podem ceder a elas Só porque eu tenho medo Não quer dizer Que eu não posso lutar Contra o crime Ah Errado Pá No Agora vai A gente vai derrotar o crocodilo O poço da primeira fase Eu vou salvar aqui Pronto Selecionar todo mundo É Vou pegar os dinheiros aqui Mota azul Mota azul Peguei Olha Ficou em câmera lenta Olha que crocodilo é isso Cês já viram um crocodilo assim Com óleo vermelho Uma corrente nos braços E também Não dói Ele já pode virar Tá procurando Uau Olha Luzinha vai vir Pula aqui Uau Ele vai aparecer ali E vai cair ali Mas ele não morreu Já matei Nossa Cê viu Cê viu Aquilo que eu fiz Já vou montar Isso aqui Vou ficar invisível Ai Loco 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 Fica Locinho E vem Vai pulando a água Pulando a água Vai sair aqui Ai ele faz coisa Vamos ver o que a gente pode quebrar Essas são as lâmpadas Ai Uau Ah Eu não consigo derrotar o crocodilo na mão Porque ele me mata Eu vou quebrar isso aqui Vou quebrar isso aqui Quero me matar Espera Uuuu Eu não tô mudando Eu não tô mudando Não adianta me bater Eu tô vendo seus esqueletos Vou bater no seu esqueleto Eu vou derrotar esses caras Ai Eu vou com o Robin Vou com o Robin Robin Não Robin não Chupa tudo Vou chupar tudo Vou chupar até o cara Porque ele é verde Mata Sai daqui Deixa eu fazer o meu trabalho Eu matei o cara E fui chupar o corpo dele Vai bater em outro lugar Olha aqui Um dos pecinhos aqui Ah tá Tá faltando você Você acha que escapa Né Pecinho Agora vai 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 Deu Olha aqui Olha o negócio Que tá aqui Eu vou botar Botou quatro 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 aqui com o Robin Vai Três Rede Derrotando Derrotando ele Derrotando Nossa Viu Batman Eu vou Batirando Aí depois vai aparecer Todo mundo aí Ai ai É o Coringa Olha aqui Olha aqui O O Cara que eu tava falando Que Que Era pra eu Entrar Salomon Golland Salomon Goody Olha aí O Salomon Goody Aí ele Aí ele Entra Debaixo Daqueles Negócio Aí vai jogando Várias Coisas Nível Completo Uuuu E se inscreva Quem não é inscrito Dá um like Tchau Não esqueça de compartilhar Os dentes Seus amigos Galerinha Olha isso Já é uma guerra Esse cara Ele vai pegar Todas as lanternas Olha isso Espero que o lanterna verde Apareça Assim posso usar O meu Anão Olha isso Tá hipnotizando Todo mundo Todo mundo Vai entrar Agora só falta O lanterna verde Aí Ele Ele fica aí Ele tá aí Lanterna verde Ele vai pro espaço Pra torre de observação Olha o ciborgue Ciborgue Ah Que é isso O O O lanterna verde Ama o Anel dele Que é isso Agora ele tá aí Ele tá aí Nossa Que é isso Cara A perna dele Tava trocada Uau Ai Pinguim Campa de caverna Olha o Alfred Obrigado Nossa Um óbvio Está se aproximando Da terra Pensando bem Então o Alfred Comeríamos No observatório Até que é corrida Nossa Tá caindo bolo E sorvete Aí é a próxima fase Galerinha A gente continuou No próximo vídeo Essa fase Junto com Alfred Tchau